Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre esse jogo de utensílios modelo Ableach com quatro peças na cor cinza da Tramontino. E pra quem se interessar, vou deixar o link de onde comprar na descrição. O jogo vem com quatro peças, sendo elas uma colher para servir, uma espátula, uma concha e uma espumadeira. As colheres possuem altura de 30 centímetros cada uma. São feitas em nylon, são muito fáceis de limpar e podem ir a lava-louças. Suportam temperaturas de até 180 graus. Podem ser utilizadas em panelas com revestimentos antiaderentes e cerâmicos. Gente, eu gostei bastante. Elas são muito bonitas, resistentes e possuem um ótimo custo-benefício. Super recomendo. Lembrando, pra quem se interessar, vou deixar o link de onde comprar na descrição. Obrigada por assistirem, permaneçam com Deus e tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma